Amor Real Nosso amor é real É fartura e migalha Manchete de jornal E uma nota na última página Nosso amor é real Delicado e brutal Com uma vida real Mergulhado no caos De rotina e surpresa Nosso amor de plebeus Nossas cartas na mesa O que for meu é seu Somos você e eu Nossa maior riqueza Amor real Como nós E os nossos sonhos Amor real Como nós Nosso amor é real É o sol na paisagem Não é o cartão postal É a lembrança das nossas viagens Nosso amor é real Faz promessas e esquece Por que não perdoar Tudo passa é vida que segue Nosso amor é real Delicado e brutal Delicado e brutal Com uma vida real Mergulhado no caos De rotina e surpresa Nosso amor é real Nossas cartas na mesa O que for meu é seu Somos você e eu Nossa maior riqueza Nossa maior riqueza Amor real Como nós Como nós Como nós somos Beijo e ponto final Obrigada Obrigada.